Olá alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de inglês. Estamos na semana de 10 a 14 de maio e hoje a nossa aula tem como tema Countries and Nationalities, os países e as nacionalidades. Vamos lá então? Então, na nossa aula, nós vamos falar o nome de alguns países, Countries, e de algumas nacionalidades, nationalities, relacionados um com o outro. Então, nós vamos começar aqui com o país, Brasil. Então, Brasil é o país. A nacionalidade, quem nasce no Brasil é Brazilian, brasileiro. Então, começando, Brasil, Brazilian. Agora o próximo, United States. United States é o country, é o país. E quem é do United States é American, é americano. United States, American. England, Inglaterra. Quem é da Inglaterra é inglês. England, English. Germany, Alemanha. Germany, German. Quem é da Alemanha é alemão. Germany, German. Japan, Japan. Japan, Japan, país, Japanese. Quem é do Japão, é japonês. Então, Japan, Japanese. China. Quem é da China, da China, é Chinese. Chinês. China, Chinese. Spain, Spain, Espanha, Spanish, espanhol. Spain, Spanish. Então, estes são os países e as nacionalidades que vamos estudar na nossa aula. Então, coloquem o título, coloquem aí, country e nationality, conforme está aqui. Então, coloquem de um lado os countries, os países, e do outro as nacionalidades, nationalities, respectivamente. Aí vocês vão responder, né? Primeiro vocês vão colocar essa frase aqui, ó. Uma frase, quando a gente quer saber de onde a pessoa é, a gente pergunta. Where are you from? Então, de onde você é? Aí a pessoa responde, I am from, no meu caso, I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Se eu sou do Brasil, eu sou brasileira. Então, I am Brazilian. E vocês vão fazer com esses outros, com essas outras alternativas aqui, tá bom? Depois, nós vamos praticar um pouco mais na aula de, na nossa aula online, tá? E vocês aí vão compreender bem o assunto, tá bom? Então, até a nossa aula online. Bye, bye.